Rap por escolha e não por opção Rap por escolha e não por opção Hip Hop eu te amo Nós dois não correm insano Canto pra mim e pros mano No baile todo mundo pulando Os mic, mic começa! Quem quer batalha boa? Grita sangue! Sangue! Uou, 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 uou Vem, vem Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Uai, uai, uai Uai, 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 uai Vamos batalhar com o Vini Essa que é a levada Pede pra tacar pra já Previnidas, decorada Porque você é o Vini Então vou prevenir Fazendo o freestyle Agora você vai assumir Eu vou te matar aqui no sapatinho Todo feinho Mas o cabelinho é do Zé, é bonitinho Até porque eu não me engano Vou colar na aldeia e vou passar até um gelbozano Aê, mas ficou feio pra caralho Que se tu rima agora você não dá trabalho Você não dá trabalho, você até discorda Olha o cordão feio feito de feijão de corda Aê, é feio demais Fazendo freestyle você sabe que agora eu sou sagaz Só que agora eu te pego e é finish ring Pode fazer macumba que você não ganha de mim Passei já bolsando pra dar um free Você colocou boné porque esse envergonha tá sua raiz Tá entendendo envergonha de mostrar o cabelo Por isso mano agora eu deixo o meu selo Vou matar esse cara que agora é só da bala Falou bosta, vai que merda que esse cara fala Vai tomando com mano, cê é fraco demais Por isso agora eu vou batendo aqui nesse rapaz Falou do Zé bonitinho, rimando tá de marola Cê disse que me ia me bater Vai que cola Mas isso aqui não vai colar não Por isso agora eu vou batendo aqui nesse cuzão Porque rimando chega até a dar dó E nem se esse cara se chamasse Paulinho Teria gogó Vamos lá família Barulho para as rimas do Mike Vini Jurados 3, 2, 1 1 a 0 Mike Vini terminou, Vini começa Todo mundo com a mão pra cima Pra MC ficar em choque Tá ligado? Uou, 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 uou Ei, ei Demorou, demorou, demorou Cê acha que você é bom Acha que tem métrica Por isso meu mano vou fazendo pra particular Até porque cê acha que tem métrica Só tá com aparência Foda-se você junto com padrão de estética Tá entendendo o tio que é a verdade Até porque meu mano vou fazendo é realidade Porque rimando cê é o cuzão Ataco a aparência, fala a verdade Se pá cê ficou cê opção Cê é o cuzão Ataco a aparência, jão Vou fazendo agora aqui Cê é mó cuzão Até fiquei sem bar pra fazer o desse zé Mano vou te batendo aqui Cê é o Zé Mané, é o Zé Mané Rimando não vai além Zé bonitinho, cê vive igual o Zé Porque cê é um Zé Ninguém VVV geral Geral, geral Eu sou um Zé Ninguém perante a improvisação Agora puxo o seu pé Me chame de Zé do caixão Aê, não sei se essa você vai pegar Freestyle agora sabe que vou me destacar Ataquei a aparência, freestyle você de zerda Por que que cê não respondeu um ataque tão merda Aê, ô seu MC incompetente Eu vou rimando tio essa que é a vertente Eu sou Paulinho Bogó, você não destaca Com esse cabelinho é o Patrick do Olha a Faca Aê, praça nossa eu vou improvisar Sou Carlos Alberto, dá sua rima e eu dou risada Vamos lá família Barulho para as rimas do Vini Mike Jurados, 3, 2, 1 É isso aí Mike, próxima fase Palmas pro Vini aí família